Meus amigos, nós tivemos aí finalmente a confirmação de quando veremos o trailer de gameplay completo, nosso querido Peacemaker, que foi divulgado no Twitter oficial do Mortal Kombat. Sim, eles colocaram um teaserzinho pra gente lá de 20 segundos, onde nós vemos um pouco mais do personagem, sua intro, um dos poderes que ele vai ter dentro do seu gameplay, eu acredito. E eu vou mostrar isso aqui pra vocês e a gente vai ver também essa questão de quando nós teremos o trailer. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, saudações deles, isso caiu nobre, bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, você curte a nossa cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados no esquema, né? Então, vamos lá pessoal, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui pro Twitter oficial do Mortal Kombat 1, que eles postaram há pouco tempo, né? Esse videozinho de 21 segundos aqui do Peacemaker, mostrando um pouquinho do personagem, o diálogo dele com o Sub-Zero e tudo mais, e um dos poderes que ele utiliza, como eu acabei de mencionar. Eles dizem aqui o seguinte, ó, paz é um prato que é melhor servido frio. O gameplay de Peacemaker será lançado amanhã, meus amigos. Sim, eles não especificaram horário, acredito que deva ser por volta de 11 horas, meio-dia, é o padrão que eles estão acostumados aí a publicar os seus trailers lá no canal oficial do Mortal Kombat e tudo mais. Obviamente nós estaremos de olho aqui, cara, pra poder fazer o react pra vocês desse gameplay e tudo, mas temos aí, cara. Agora, amanhã, quinta-feira, teremos o trailer de Peacemaker, assim como, acredito eu, né, a revelação do seu Camel Fighter também. Porque nesse trecho aqui que a gente vai ver agora, não tem um Camel Fighter novo, são os Camel Fighters que já estão disponíveis ali dentro do jogo. Então, bora lá dar essa conferida aqui nesse teaserzinho. Peacemaker. BFD, então você faz a coisa fria, não fria, fria. Ó, esse é um dos poderes dele. É o Sonic Boom, se eu não me engano. Toma essa, pra eu não poder fazer uma tradução mais literal do que ele falou ali, né, no final das contas, contra o Sub-Zero. Mas, é isso, pessoal, nós tivemos simplesmente esse pequeno teaser aqui de um diálogo do Peacemaker e tal. E eu, particularmente, não conheço tanto, assim, do personagem em termos de poderes, o que ele utiliza e tudo mais, né, porque eu ainda não assisti a série. Eu realmente não conheço a fundo o Peacemaker. Mas, eu já dei uma pesquisadinha aqui com relação aos poderes que ele utiliza, inclusive, essa habilidade que ele tá ressoando aqui, vamos dizer, do seu capacete, né, que ele chama de Sonic Boom na série dele. Inclusive, eu deixei até separado aqui pra vocês, eu vou mostrar um trecho rapidinho, porque eu acredito que deva dar problema de direitos autorais se mostrar muita coisa dessa série dele, ó. Mas, eu deixei separado aqui, ó, exatamente esse momento onde ele utiliza essa habilidade, ó, ele coloca o capacete dele, ó, ativar Sonic Boom, né, aí dá essa emissão de luz ali e tal, ó, aquela espécie de campo de força que ele tem aqui no corpo dele. Vocês que manjam do Peacemaker aí, vocês podem explicar melhor como é que funciona essa habilidade aqui embaixo nos comentários, tá, pra que eu e outros que não sabem ficarem cientes e tal. E aí, ele dá essa explosão de energia nessa menininha aqui, que eu não vou mostrar mais, porque ela acaba sendo explodida no processo, né, e a gente vai mostrar isso aqui no YouTube, vocês estão ligados como é que é o esquema. Então, basicamente, pessoal, é isso, tá, que eu queria trazer aqui pra vocês. Trailer do Peacemaker amanhã, quinta-feira, e nós estaremos aqui de olho pra poder pegar esse gameplay assim que ele sair e trazer esse reactzinho pra vocês. Deve lançar, como eu disse, por volta de umas 11 horas, meio-dia e tal, então fiquem ligados aqui, antenados no canal, porque a gente vai trazer imediatamente, assim que ele sair, esse gameplay pra vocês. E, como eu disse também, né, vocês repararam aqui, ó, os Camel Fighters que são apresentados nesse teaserzinho, ó, deixa eu só passar um pouquinho mais pra frente, são o Sector e o nosso querido Darius. Eu acho que eles quiseram realmente esconder quem que vai ser o Camel Fighter apresentado amanhã, diferente do que aconteceu, por exemplo, lá com o Quan Chi, que num takezinho específico a gente conseguia ver a Camelho. Dessa vez, não. Dessa vez eu acho que eles quiseram realmente esconder quem que é o Camel Fighter pra gente poder ter a surpresa amanhã. Então, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí, só trazendo esse aviso pra vocês mesmos. ficarem ligados aqui no canal amanhã com o nosso React e também detalhes com relação ao trailer de gameplay do Peacemaker. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos!